E aí rapaziada do canal, beleza? Então galera, trazendo um joguinho novo aí pro canal Espero que vocês gostem aí, tá? Deixa um like também pra tá ajudando, rapaziada Eu sei que eu não peço muito like aí pra vocês, mas dá uma força aí também no like Então galera, esse joguinho se chama Vigor, tá? Ele tá de graça na PSN Se vocês quiserem, é só ir lá na PSN e baixar ele, que é totalmente grátis, rapaziada Ele foi criado pelos mesmos desenvolvedores do DayZ, galera Da Boema, né? No caso, mesma empresa Então, tem uma pegada de sobrevivência, mas não é tanto igual o DayZ, mano DayZ, até agora eu não achei um jogo parecido com o DayZ, mano Questão de realidade, né? DayZ tá puxando muito pra realidade Esse aqui não, esse aqui tem que melhorar muita coisa ainda, galera Mas é um joguinho bem divertido, mano Mano, olha essa visão Cê é louco, mano Jogo de sobrevivência é bonito por causa disso Sempre tem paisagem bonita, mano, olha isso Olha o lago Floresta lá atrás, muito louco Então, galera, voltando aqui pro jogo Vigor, galera, é um joguinho focado em sobrevivência, né? No caso, mas não é aquela sobrevivência igual o DayZ, que nem eu tinha falado Tipo, você entra nos servidores aí pra lootear Só que você tem que trazer pra cá, pra sua base No caso, isso aqui, ó É a nossa base, entendeu? Aí você tem que fazer melhorias nela Que nem tem aqui, ó, plantações, pá Aí você arruma ali em cima, põe porta, janela Tem um... Nossa, o lobo Mano, que top Será que esse lobo vem aqui, mano? Da hora E tem um monte de coisa, mano, pra você melhorar aqui na base De início, galera Aí você recebe essa base aqui Só que você tem que ir upando ela, tá? Melhorando ela com... Com o tempo Deixando ela mais... Mais top, né? No caso Aí você tem que jogar pra caramba, mano Pra poder melhorar essa base bem... Bem top, mano Deixar bem top, né? No caso Aqui, galera É um placarzinho que você tem Pra você ver... Como tá os seus embates, tá? Que nem, ó Já entrei em 27 embates Matei em 21 O valor do saque é 73 E assim vai indo Você vai... De acordo com o que você vai vendo Conforme você vai fazendo, entendeu? Tem outras coisas aqui que eu não entendi bem, ó Aqui tem personalização do boneco Dá pra você ir arrumando ele conforme você quer Isso aqui já é uma roupinha extra que eu peguei, né? Tipo, você vem com essa roupa aqui, ó Deixa eu ver qual roupa que era Mas não lembro Tem tanta roupa aqui que eu não liberei Ó, essa roupa aqui que você vem, galera, ó Vocês vem com essa roupa Aí como eu já consegui liberar essa aqui Aí eu coloquei ela só pra dar uma diferenciada Aqui tem os placares Coleção A lojinha, né? Todo joguinho tem uma lojinha E aqui tá os servidores, galera, ó Aí você procura o embate Que é o servidor Vocês entram aqui, ó E o que você tem que fazer nesse servidor, galera? É só esses três Acho que esses três, mano Esse aqui eu não testei ainda Não sei Esse aqui eu não sei, tá, galera? Esse último aqui Mas esses dois aqui, ó É pra você estar caçando loot Só que você vai entrar com outros jogadores também, tá, galera? Tem vez que você entra com nove Tem vez que você entra com dez, doze E assim vai Mas não passa disso E você tem que sobreviver Você tem que lootear Sobreviver Aí no mapa tem uns lugarzinhos Que você tem que ir pra você poder sair do servidor Aí você garante o loot Entendeu? Aí tem aqui tiroteio também Se você quiser um PVPzinho, né? Pra ver Qual ranking que você fica Depois eu Mais pra frente eu vou estar trazendo o canal também Tem esse aqui que é em keep, galera Esse aqui eu achei bem legal também Esse aqui tem mais amigo aí pra estar jogando É só chamar aqui, ó Jogar em keep também Dá pra pegar umas caixas E as caixas são essas aqui, galera Cadê as caixas? Aqui, ó Aí conforme você vai looteando Ganhando tiroteio Aqui, ó Que nem caixa de tiroteio Tem duas Aí você vai ganhando um monte, ó Caixa de militar Você vai abrindo e vai upando mais ainda Entendeu? Seu boneco, ó Sua base Com o tempo É bem legalzinho, mano Aqui embaixo, galera Tem um bunker Vou mostrar pra vocês Esse boneco Ele dá umas travadas Tem vez Ele prende no bagulho Tem uns bagulho E aqui, ó Você vai upando Eu achei legal esse violão, mano Dá um clique aqui no quadrado Aí ele toca tipo uma nota Ó da hora É top o bagulho E aqui é Acho que é a sala de arma, né, mano Aqui é a mesa de criação Que eu sei criar Suas armas Missão Consumíveis Vários bagulho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não Aqui não tem Vamos lá pra dentro da casa Que eu quero mostrar pra vocês lá dentro Aqui tem um bagulho que vai tocando A música de fundo, no caso, né Ó, eu tenho a música de ambiente E tem essa musiquinha aqui Que eu achei bem legal também Ela vai tocar agora Aqui tem um bagulho de cubo mágico, mano Porra Isso aqui deve dar um trabalho pra montar isso, cara Tá louco Deixa eu sair pra outras Outras pessoas Que eu não consigo, não Aqui tem a lojinha, galera, ó Você que tá comprando seus bagulho Mas Não recomendo, né Compre quem quer Aqui tem o bagulho de natal Muito top Arvorezinha, né No caso Aqui é o mapazinho lá Que eu mostrei pra vocês Mais armatilha de rato Sei lá, mano Tem muito cheio de rato aqui Aqui é o bagulho de arma, tá As caixas aqui pra vocês abrirem E aqui é o Esses bagulhos eu não achei um ainda O meu joguei já tem um tempinho Aqui dá pra você arrumar suas roupas Mas se vocês não quiser, galera Tá procurando dentro da sua base Só vocês apertar o direcional Só vocês apertar pra cima Que ele já puxa tudinho aqui, ó Aí você já navega mais rápido Se precisar tá indo na base, entendeu? Ah, achei interessante isso aqui também, galera Aqui dá pra você treinar os tiros Você clica aqui, ó Aí você pega uma arma E faz uma missãozinha aqui, ó Tipo um desafio, né No caso Ou você pega a sua arma que tá aqui, ó Segura o R1 Põe a casinha na mão E fica brincando de tiro ao alvo, mano Ó Uma da hora também Pra você tá treinando Eu aconselho, mano Quando vocês iniciar no jogo Dá umas treinadas aqui, mano Pra vocês pegarem o esquema da mira, mano Ó Tem que dar um clique no R1 Ele troca a posição É um pouquinho estranho, galera Vocês estão acostumados A jogar com o DayZ, mano Isso aí é louco Tô apanhando muito aqui pra jogar esse jogo Mas achei bem legal, mano Queria tá trazendo um canal aí De vez em quando, tá? Deixa eu ver mais o que tem aqui Aqui tem umas caixas de erva A gente tem que ficar upando, né No caso Aqui é a antena Que tem que também melhorar ela Aqui tem uma espécie de moinho velho, galera Aqui acho que é pra fazer doação Alguma coisa Eu não sei bem o certo O que é isso Só vou aprender depois Também é da hora Aqui não tem como cair lá embaixo não, tá, galera? O boneco não pula não Já tentei pra ver se ele Morria, mas Cai não E é isso, rapaziada Aqui tem uma área de pesca também Uma área de pesca aqui, ó Que você vai fazer melhorias também É um joguinho bem legal, galera Dá pra se divertir Um pouco aqui, mano Não é igual DayZ, tá, galera? Muito diferente de DayZ Mas é... Foi os mesmos criadores que Criou esse jogo aqui Beagle É a mesma empresa, tá? Aí eu achei bem interessante Tá trazendo um canal aí também E pra dar uma diferenciada também, galera Só jogar DayZ, 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 mano Tem hora que você começa a enjoar, mano Você traz um joguinho diferente De vez em quando É bom, mano Agora a mecânica desse bonequinho aqui, mano É muito engraçada, cara Muito engraçada, ó É top, galera Bom, galera, é isso aí Esse vídeo aí é só pra avisar pra vocês Que o jogo tá de graça É só baixar lá na PSN Tá, tá, tá Tchau, tchau.